Essa festa vai apenas começar Não vamos deixar ninguém desgastar Pode chegar na festa e tal Vou precisar agora Vou te ver pra chegar no céu Deixar-me se chamar E graça o seu coração Sua presença de mão A presença de mim Ele se me segurou Pode chegar na casa é grande E é muito gostoso Pode chegar na festa não A luz de estrelhão Vamos chegar na minha Canta saia do céu Da humildade para o céu Da humildade para o céu Vou te ver pra chegar no céu Deixar-me se chamar Deixar-me se chamar Deixar-me se chamar E o reino das pessoas É bem maior Brina, brina, brina As nossas mãos Deixar-me se chamar 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 Vamos pegar essa e vamos ganhar Eu vou sem chance e vamos esperar Eu vou sem chance 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 Eu vou sem chance